Olha amigos Tá um calor Danado E o povo não para de ir pra casa mãe Muito de volta ainda Tá na estrada ainda Pra entrar na casa mãe Esse aqui é um ponto de apoio Um ponto de apoio Aqui ó pra você ver Tem banana Maçã Bolacha Melancia Água É os pontos de apoio Que nós encontramos aqui na Bela Estrada Pra ajudar Reforçar a chegada dos nossos irmãos lá Beleza Aí o pessoal para no ponto de apoio Guardar a garrafinha Deixa tudo limpo já Material na Bela Rodoria Pega mais água É isso aí né É reforçar né moça É reforçar né Beleza Essa é abençoada né Essa água é abençoada né Aqui é o ponto de apoio O pessoal abastece Obrigado Beleza Bora para subir aqui bacana ó Isso é amor É amor Né É bacana demais A gente poder registrar Essa maravilha Né É É isso aí É isso aí É bacana demais gente A gente tá podendo registrar Esse momento maravilhoso né Você volta Vindo pra casa da mãe O sol tá quente Mas não desanimar não né O sol esquentou Mas não desanima não né moça Beleza Firme e forte né Vocês são da onde vocês? São José do Campo São José do bem Estou bem Eita Olha pra você ver como que tá O povo isso a cada mãe Né Isso Vai varar a noite O pessoal vai Vai é Domingo Muita gente na estrada ainda Pra chegar Até a parecida Tem muita gente aqui ainda Aí o pessoal quer Banana Fruta Né Olha que lindo que é Aqui o ponto de apoio Né O pessoal pega água Deixa a garrafia vazia É por causa da Nossa Senhora Que o nosso irmão vai Pra casa da mãe Beleza É por causa dela Que o povo Vai Né Na festa da Nossa Senhora Isso é bom demais da conta Beleza gente É por causa da nossa senhora Mas é dizer pra vocês É bacana demais Aí se vocês gostam de vídeo assim Escreva o canal Toca o sino daquele like Aqui é Roseira Cidade Roseira Aqui tem vários pontos de apoio Até chegar a parecida ainda Pra poder passar ainda Beleza? Tá quase chegando É logo ali de Mineiro Viu? Tá quase chegando É logo ali de Mineiro Uma légua Mas é bacana mais Então a gente tá aqui Sempre mostrando pra vocês O povo, né? Indo pra casa mãe As duas margens As duas lados da rodoviva Sempre lotadas De devotos, né? Olha pra você ver que coisa mais linda, né? É muito demais a gente poder Verenciar Esses momentos maravilhosos Né? De devoção É... Agora muitos carros Esse horário Tá indo embora A dúvida chega Porque é pra lá A dúvida chega Beleza? É isso é bacana demais Isso é lindo Muito bacana demais A gente poder mostrar Esse momento maravilhoso Beleza? É... É... O baiano Não foi aparecida Ainda, né? Porque não consegue A gente não consegue Chegar lá É... Fica parado na estrada Então... É... Nós vamos gravar Pelo caminho Né, gente? É... Pra vocês verem, né? A pessoa passando por aqui Beleza? Isso é bom demais É muito bom demais A gente poder mostrar É... Essa maravilha O povo antes Chega na casa da mãe Né? Ainda tem uma caminhada Pra eles andarem aqui ainda Tem uns três ou quatro pontos De apoio Pra eles passarem ainda Pra beber água Comer uma fruta Né? Olha pra você ver Que coisa mais linda É a devoção Os peregrinos Indo pra casa da mãe Os devotos, né? Promessa Prometeram que ia Estão cumprindo, beleza? Isso é bom demais A conta Beleza, gente? Isso, amigos de fé Amigos de fé Prometeram que ia Pra casa da mãe Tá aí, né? Tem palavra, né? É... Beleza? Vocês prometeram Que na casa da mãe Tá indo lá, né? É... Homem de palavra, né? São de palavra Mulher de palavra Homem de palavra Tá aí pra casa da mãe Beleza? É... Já tá lá São José Zona Sul Leste, oeste Eu conheço lá Beleza? Beleza? São José dos Campos também? São Guarulhos Ah, Guarulhos? Beleza Vamos lá terça-feira Olha, olha, olha Parece que dá pra andar mais um tanto nesse aqui ainda Dá, dá pra ir até o Rio de Janeiro Abraço aí Fica com Deus Doutor, doutor Dicas do Baiano pra você, beleza? Segue a gente lá Romeros Gru Romeros Aparecida Gru Dicas do Baiano pra você Dicas do Baiano, beleza? A gente tá mostrando Aparecida aqui também Abraço Beleza? Falou, Romero Gru Beleza? Beleza, gente? Dicas do Baiano Você tá lá, beleza? Dicas do Baiano pra vocês Tudo Guarulhos? É? Guarulhos? É? Olha Olha Você precisa esquecer de parabéns Tá bem pra caralho Não tá mancando É Tá um pouquinho só, né? Já pode fazer arremendos no pé já? Pessoal do Guarulhos não tá mancando Vocês do Guarulhos, né? Não, Guarulhos Ó Dá pra andar mais uns 100 quilômetros, hein? É? É? É bacana, mas Pessoal de Guarulhos, gente Passando aqui Que coisa, que coisa bacana Beleza? Chique, chique Dicas do Baiano pra vocês, beleza? Ó De Guarulhos, tá andando Tá bem pra caramba, hein? Pessoal de Guarulhos sabe mudar Beleza? De Guarulhos também? É? É de Guarulhos? São José dos Campos? Eita Lá do Estreal Lá da Vila Industrial Pessoal do Guarulhos tá tudo bem Tá mancando Falta pouco, né? Falta pouquinho, só uns 8 só Beleza? A missão tá quase comprida, né? Vai parar lá no pé da mãe Lá, né? Né? Beleza? E a gente despede, gente Nesse vídeo Pedindo a benção Mãe querida Nossa Senhora Aparecida E até o próximo vídeo Se quiser Pra não mostrar mais pra vocês Beleza? Tchau, tchau Fui, fique com Deus amado Tchau, fui Tchau, tchau 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 Tchau.